Salve a força dos nossos ancestrais, salve o diabo e nada mais. Aqui quem vos fala é Marcius Malik. Vamos dar continuidade, tirando dúvidas, respondendo perguntas sobre o culto de Kimbanda e alguns assuntos relacionados à espiritualidade em geral. Me perguntaram o porquê que Exu de Kimbanda, as pessoas dizem que o Exu de Kimbanda é mais forte do que o de Kimbanda, do que o Exu que, no caso, o Catiço, que se manifesta lá no Candomblé e tudo mais, quando tem festa de Catiço, porque o Exu, nossos compadres e comadres, não fazem parte do culto de Candomblé. Como eu já disse, o Exu que faz parte do Candomblé é o Exu Orixá, que se escreve com S. Exu, mas vamos lá, não é que o Exu de Kimbanda seria mais forte do que o que se manifesta na Umbanda, em outros cultos de Candomblé e tal, não é isso. A diferença está na fundamentação. Sem dizer que uma pessoa que está lá na Umbanda, que já é médio lá na Umbanda, e de repente ele quer ser iniciado no culto de Kimbanda, o Exu dele, na maioria das vezes, se foi realmente fundamentado o Exu realmente de frente ao ancestral dele, ele vai continuar o mesmo, ele vai continuar trabalhando com o mesmo Exu. Entendeu? A diferença está na fundamentação. O fundamento, o modo que o Exu de Umbanda é fundamentado lá, é diferente do modo que é fundamentado nos templos e terreiros de Kimbanda. Sem dizer que lá na Umbanda, o Exu, ele está debaixo de uma lei, de uma moralidade cristã, está debaixo da lei dos caboclos, dos pretos velhos, e dentro do culto de Kimbanda, ele já se manifesta com a sua pura essência. Não tem dogmas, é tudo, por no mínimo, detalhe para trazer a essência pura daquele espírito, daquele ancestral. Em muitas casas de Umbanda, nem se tem aceitamento. Porque para fazer um aceitamento, como eu já disse também em outros vídeos, é bom porque a gente vai, conforme vai tendo os vídeos, a gente vai explicando algumas coisas, mas dando um detalhe maior, detalhando a verdade. que para você fazer um aceitamento de Exu e de Pocogírio, não é simplesmente pegar um PDF, não é uma receita, chegar ali e fazer e dizer, ah, já está feito aqui, está pronto o Exu, aí vai fazer para o outro filho, aí pega a mesma receita e faz. Mas não é assim, dentro do terreiro, dos templos de Kimbanda, é jogado um oráculo, é perguntado para o Espírito, para o Exu, para a Bocogíria, tudo que vai ali, todos os elementos e cada tradição tem a sua forma de fazer o aceitamento. Existem fundamentos, existem mistérios, que vai ao aceitamento, fora, como eu já disse, o que o Espírito pede para colocar. Então, essa é a diferença, aí está a diferença. Então, muitas pessoas vão no terreiro de Kimbanda, aí depois dizem, nossa, o Exu lá, ele vem com mais força e tal. É o modo que eles trabalham com o Exu, os resultados, os trabalhos são diferentes. É por causa disso, é por causa da fundamentação. É por causa que o Exu, no terreiro de Kimbanda, ele não está debaixo de uma moralidade de dódomas cristãos. Não é escravo de orixá, não obedece a lei do caboclo, tudo velho, sabe? Não desmerecendo, mas ele trabalha dentro do terreiro de Kimbanda, na sua pura essência, como reis e rainhas, não significa que sejam imorais, porque dentro do terreiro de Kimbanda não existe imoralidade, existe sim o caminho do meio, não essa moralidade aí, essa falsa moralidade cristã e nem imoral. Exu, dentro do culto de Kimbanda, ele é amoral, o caminho do meio. Todos os casos que chegam até Exu, dentro de um terreiro de Kimbanda, são analisados, tudo é analisado. As pessoas pensam, ah, vou lá no terreiro de Kimbanda porque eu quero destruir aquela pessoa, ou eu quero aquele homem para mim, ou eu quero aquela mulher para mim, que é casada, que tem família e tudo mais. Mas dentro do terreiro de Kimbanda, não tem imoralidade, não se pratica imoralidade. Mas Exu, trabalha em sua pura essência. Essa é a diferença. Eu espero ter esclarecido, pelo menos um pouquinho sobre este assunto. Um forte e leal abraço a todos e salve a força dos nossos ancestrais. Laru Exu, Exu Mojubá, Coma Laru Exu.